Adquira seu Minecraft melhor preço do Brasil, Minecraft a partir de R$69,90, né, Minecraft de conta, full acesso, e Minecraft K por R$29,90. Então se você quiser adquirir, velho, o link vai estar na descrição, eu já adquiri aí o seu jogo, e não fica de fora dessa, né, rapaziada, que o preço tá super acessível e super em conta. Bom, mas chega de enrolação e bora lá pro vídeo. As melhores texturas para aumentar FPS no Minecraft. Hoje eu vim apresentar a vocês as melhores texturas para PVP e também vai aumentar muito os seus FPS, e de verdade. Assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês uma das funções que aumenta muito FPS aqui no Minecraft. É só você desabilitar e você já vai tá conseguindo muito FPS dentro do Minecraft. Então assiste o vídeo até o final que eu vou deixar durante o vídeo pra vocês. Ah, você tem que assistir o vídeo até o final também, porque eu escondi algumas keys de Minecraft e capa do Optifine durante o vídeo. Falar que a textura aumenta FPS é fácil. Agora achar uma textura que realmente aumenta FPS é complicado. Vários youtubers falam que as texturas aumentam FPS e etc, colocam no título, thumb e etc. E no final das contas sempre fica a mesma quantidade de FPS. Isso é normal, porque aumenta a taxa de clique e consequentemente as views também. Ah, e eu tô incluso nisso, eu não tô atacando ninguém. Porém hoje eu vim trazer um vídeo falando das texturas que além de serem bonitas, aumentam muito os seus FPS. Só mais uma coisinha, por favor, deixa seu likezinho e se inscreva aqui no canal. Para todos que fizerem isso, vai ganhar uma capinha de sua preferência no cliente ou em qualquer outro lugar. Ou até mesmo da Optifine do Minecraft. Enfim, o importante é você comentar aqui embaixo qual capa você quer. Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal. Espero que você goste do vídeo e assiste até o final, porque vai ter uma super dica aqui pra vocês. Bom galera, tô aqui nesse vídeo só pra falar pra vocês que eu tô fazendo lives lá na Twitch. E literalmente tem o mega restock da lojinha, onde você pode tá resgatando Minecraft, capa da Optifine, VIP no seu servidor favorito ou até mesmo o mouse gamer Model O. Como que funciona? Literalmente você assiste as lives que são 24 horas e você vai ganhando pontos. E você pode trocar em diversas premiações utilizando a exclamação.loja lá no chat. E ainda por cima, se alguém da sua família tiver Amazon Prime, você pode dar a exclamação Prime, onde vai ter o tutorial de vincular o Prime na Twitch e escorregar uma inscrição totalmente de graça lá na Twitch. E você vai estar ganhando várias vantagens, como os cosméticos no Lunar, regedit.bat.dns e outras milhares de vantagens. Três vezes mais as acupoints assistindo as lives. Enfim, se você pudesse pegar um sub, tamo ali juntão. Fique aí com o vídeo. Então você tá procurando uma nova textura aqui pra você jogar Minecraft, que aumenta seu FPS, né? Principalmente pra você que joga PvP, Skywars, Bad Wars, entre outros minigames aí que envolvem PvP. E principalmente aí aumenta seu FPS e é uma textura que não deixa a desejar aí em questão de ser bonita. Uma textura que tem aí uma mira que vai te ajudar a fazer ponte, e vai ajudar você a ter uma mira mais precisa. Cara, uma textura perfeita. Cara, você tá no canal principal de texturas aqui. A gente fala todos os pontos da textura, por que que ela foi feita de tal jeito, né? Foi feita pensada pro PvP, ou se ela foi feita pensada pra ser mais bonita. Então esse canal aqui, cara, além de trazer a informação pra vocês sobre as texturas, traz as melhores texturas para PvP e FPS. Começando com a textura aqui, rapaziada, Default Edit, mas nesse vídeo vai ter muita textura. Vai ter textura com o céu mais chamativo, vai ter textura de anime pra quem gosta, né? De outras cores. Vai ter vários tipos de texturas, então vai ter pra todos os gostos. E principalmente, rapaziada, com o foco principal de aumentar o FPS e também trazer aí uma boa jogabilidade no PvP. Porque não adianta nada a mira ser bonitinha, ser enfeitada e te atrapalhar na hora do PvP, né? Então a gente fez aqui um vídeo especial pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pra começar, rapaziada, que nem eu falei, a textura Default Edit, Privated, de um amigo meu, que provavelmente você deve conhecer se você joga Bad Wars, cara, que é um dos caras que mais me arrebentou no Bad Wars, né? Que é nada mais nada menos que o Sprite. Essa aqui é a textura Sprite Privated, tá? É uma textura privada do Sprite, né? Pelo próprio nome, já dá pra perceber. E essa textura, rapaziada, é uma textura bem especial, porque ela é uma textura muito leve, galera, e ela não deixa a desejar. Ela tem algumas animações, como você pode ver aqui na Fariball, né? Ela fica bem animadinho, bem bonitinho. E também ela é Default Edit, pra quem não gosta aí de modificar muito o Minecraft, cara. Ela é bem a cara do padrão Minecraft mesmo. A espada aqui é uma espada bem legal, parece que ajuda, né? Você ter um campo de visão melhor ali, né? Uma espada mais fina, pra você conseguir ter um campo de visão maior aqui no Minecraft, conseguir enxergar mais no mapa. Porque, pra quem não sabe, sim, a espada do Minecraft às vezes esconde o inimigo, esconde alguma coisa. Então, quanto mais fina ela for, quanto menos espaço ela ocupa da tela, melhor. E por isso que os jogadores de Minecraft PvP sempre escolhem uma espada pelo menos pequena, né? Talvez mais fina também. A galera gosta de escolher bastante por conta disso. Mas a maioria escolhe espada pequena, e aqui ele juntou os dois, né? Pequeno e fino, né? Parece até um negócio meu, né? Que eu não posso estar falando aqui no vídeo. Mas vocês entenderam qual que é a ideia, né? Da espada aqui, dessa textura. E a textura é perfeita, né, cara? Afinal, um dos melhores top levels aqui do Mushin, digamos assim, né? Já foi top level. Ele pode ser top level a qualquer momento. O cara é viciado, joga bem. Fez essa textura aqui, porque realmente ele conhece o jogo. Então, ele fez da maneira que ele, digamos assim, se sentia mais confortável em jogar. Então, essa textura aqui é uma default edit. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dela. É uma textura muito bonita também. Não deixa a desejar em questão aí de ser uma textura bonita, né? E, galera, quero pedir pra vocês, antes da gente partir pra próxima textura, pra deixar o like aqui nesse vídeo. Vai ter textura extra aqui pra quem assistiu o vídeo até o final. Vai ter cortes durante o vídeo aí na tela aparecendo. Vai ter muita coisa pra esse vídeo aqui se desempenhar o máximo possível, galera. Porque deu muito trabalho pra gente correr atrás dessas texturas aqui. Que são texturas extremamente raras. E, cara, sinceramente, eu só consegui texturas aqui porque eu tenho contatos, né, rapaziada? Com texturas privadas, texturas pagas. Então, pra mim estar disponibilizando aqui, eu tive que implorar muito pros criadores delas, né? Então, mano, que nem essa aqui, né? Sprite privated, né, velho? Que não vai ser mais privated agora. Vai estar liberado aqui no canal pra vocês. Beleza? Mas, enfim, vocês pegaram a visão, né? Dá bastante trabalho trazer esse tipo de vídeo aqui de correr atrás das melhores texturas, né? Então, eu vou, sim, apoiar principalmente os brasileiros, né? Que fazem texturas aí, rapaziada. Se você faz textura, quiser me mandar um e-mail de contato aí, né? Explicar o porquê essa textura foi feita daquele jeito, né? Se realmente é pra melhorar o PVP. Outra coisa também, né, rapaziada? É uma coisa que influencia bastante o PVP. É mira, né? Mira influencia bastante. Essa aqui é uma mira mais pra deixar bonitinho, mas vai ter texturas aqui nesse vídeo que vai ter uma mira que, digamos assim, vai ajudar você combar, né? Você, digamos assim, tem uma mira mais precisa dentro do jogo. Eu vou trocar de textura aqui, rapaziada, rapidão. 3, 2, 1, hein? Estamos aqui com a textura, a segunda textura do vídeo. Essa aqui é um pouco mais peculiar, cara. É pra quem gosta aí. Não, sinceramente, pra quem gosta de anime ou algo do tipo, mas é uma textura muito bonita, cara, as texturas de anime são as melhores que tem. Essa é a minha opinião, tá ligado? Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, as texturas de anime são as melhores que tem, tá ligado? Em questão de ser texturas bonitas e etc, tá ligado? Peraí que eu já vou estar modificando aqui, rapaziada. Só deixa eu matar esse cara. Ele tá com a espada melhor que a minha. Aí, combei ele, beleza. Acho que eu já tô na vantagem. Na verdade, não tô mais, porque ele tá com a espada muito forte, tá ligado? Então deixa eu correr um pouquinho aqui dele, senão eu vou acabar morrendo. Não tô mais na vantagem de como morrer, cara. Não tem muito o que fazer, não. Só aceitar a morte. Deixa eu ver se consigo dar uma fuga nele aqui. É fuga nas donas de casa. Essa música é velha, hein, mano? Hum! Ih, mano. Saca o quê? Sem pila, não é? Você é louco? Meu mine chegou até a minimizar aqui essa Fireball, depois dessa Fireball. Mas, enfim, rapaziada, como eu tava falando pra vocês, é uma textura... Eu não sei que anime que é. Eu não assisto anime. Se você recomenda algum anime, deixa aí nos comentários já. Mas olha só esse céu, cara. Se liga nesse céu, mano. Esse céu aqui é muito lindo, tá? É um dos céus mais bonitos que eu vi em texturas. Olha só como que é composta essa textura, tá ligado? Você pode ver que os blocos não deixa a desejar. São blocos extremamente bonitos, né, rapaziada? São blocos que têm uma cor mais viva, querendo ou não. Eu deixei sem saturação nenhuma esse vídeo pra ficar mais próxima à realidade, tá? Da textura. E como você pode ver, velho, não deixa nem um pouco a desejar aqui dos blocos e etc. Bom, eu vim aqui pro Skywars do Hilux, galera, porque vai ser partidas mais curtas e assim a gente consegue mostrar as texturas com mais detalhes, porque vai ter mais itens no baú também, né? E a gente vai conseguir também passar de uma textura pra outra de uma forma mais rápida, beleza? Então vamos lá. Os itens de Dima, cara, são todos tematizados na cor, digamos assim, um azul clarinho. Acho que isso aqui é um azul, né? É um azul clarinho, um azul chiclete, com rosa, choque, né, velho? Ficou bem... Mano, essas cores aqui ficou bem chamativa. E são cores, velho, que vai combinar demais aí com o Minecraft, cara. São cores que, na minha concepção, cara, eu acho que essa aqui é a textura mais bonita desse vídeo. Ou, na verdade, ela não é que ela é a mais bonita, mas é a que mais chama a atenção, tá ligado? Pra você que é produtor de conteúdo aí, gosta de fazer vídeo pra internet, mano. Cara, seus inscritos vão se amarrar nessa textura, tá? Essa textura aqui, mano, é uma textura mais bonita. Então, mano, já vi, sério, sinceramente. Olha que eu já baixei muita textura. Ela tem uma mira, rapaziada. Eu já vou estar mostrando a mira dela pra vocês. Eu tô utilizando... Putz, velho. Só que outra coisa que eu quero já até aproveitar e adicionar uma adenda aqui, mano. Calma. Essa mira aqui, rapaziada, ela foi feita pra você ter uma precisão maior, né, aquele espaço em branco ali no meio. Mano, é pra você, literalmente, mirar na cabeça do cara, porque pra quem não sabe, pra você pegar o primeiro hit, você sempre tem que mirar ali no miolo do cara, na cabeça do cara, tá? Então é pra você mirar diretamente na cabeça e também pra fazer pontes, né, rapaziada? Tá vendo, ó? Ele forma um V ali, ó. Tá vendo? Tipo, né? Sabe aquelas miras em V? Que geralmente é um V assim, pá? Então, aqui ele tem um Vzinho no canto, na lateral. Isso aqui é pra você, você igual de Breeder, você que gosta aí de fazer pontes, né, apelativas, digamos assim, é pra você pegar o pixel certinho, né, utilizando essa mira em formato de V. Então, essa mira aqui, rapaziada, ela foi pensada tanto pra você aí, né, que faz pontes, tanto pra você que tira aquele PVP malado, pra você que joga aquele sumô e etc. Ah, mas eu não gostei da mira. Velho, existe um mod chamado Crossfire, tá, em qualquer client praticamente, principalmente nos principais clients aí, tá? Você pode estar baixando e você pode estar utilizando aí, né, pra escolher uma mira de sua escolha, uma pré-definida, né, de sua escolha aí, né, do Minecraft e tudo mais. Essa próxima textura, cara, tem um céu maravilhoso, tá? Olha só que céu maravilhoso pra quem gosta da cor vermelha, ela é focada na cor vermelha e olha só que coisa maravilhosa, cara. Tá maluco? Eu gostei demais dessa textura. Se você gostou, já deixa o like aí também, se você gosta disso aí, né, se vocês querem mais texturas assim. Tem umas texturas, rapaziada, que tem um céu maravilhoso, rapaziada, só que eu não posso trazer aqui no canal, porque senão o YouTube já manda nosso canal de base, tá? Então, é mais ou menos assim, nesse pique as texturas. Então eu pego aqui as texturas que são bonitas e tudo mais, né, e a mira aqui com a espada é no mesmo pique daquela outra lá, se eu não me engano é até do mesmo criador, porém a espada aqui com a espada já é menorzinha pra não ocupar muito espaço na tua tela e você ter uma visão aí um pouco melhor da sua jogabilidade, né? Então você vai ter uma mira bonita, você vai ter também uma espada ali que na minha concepção é muito linda, eu gosto demais dessa espada, cara, combinou demais com essa textura e também todos os itens focados na cor vermelha que, mano, é uma cor muito chamativa, tá? Vermelho, eu acho que é uma das cores preferidas minha, vermelha e azul, velho, é uma das melhores cores que existe aí na minha concepção. E chama muita atenção essa textura pelo simples fato, cara, que ela é uma textura leve e também é facilmente de você estar combando qualquer player aqui com ela. Você vai estar entendendo o porquê, cara. Eu acho que a maneira que ela foi criada você consegue ter uma noção maior, né? Mano, eu não acredito que eu vou morrer assim, não tô acreditando, vai. Na moral, eu morri desse jeito, mano. Sei lá, cara, você consegue ter uma noção de jogo melhor com o formato e as cores que os blocos foram criados aqui nessa textura. Não sei se é uma percepção minha, mas quando eu coloco essa textura eu consigo saber quando o jogador tá mais próximo de mim, eu tenho uma noção 3D maior do jogo, tá ligado? Eu sei a hora de bater, eu não sei, cara, eu sinto algo diferente. De novo lá, ele mil vezes, né? Eu sinto algo diferenciado na hora que eu estou jogando com essa textura, tá ligado? E é uma textura muito bonita mesmo, rapaziada. Não deixa a desejar nem um pouco. É uma textura que você não vai se arrepender de utilizar, tá ligado? Que nem eu te falei, quando eu coloco essa textura eu tenho uma noção de jogo muito maior que com qualquer outra textura, tá ligado? Eu consigo ter uma noção, não sei por qual motivo, não sei se os blocos se destacam mais aqui, né? Você tem uma noção de um bloco entre o outro, tá ligado? Então eu não sei o que faz para essa textura ser tão boa quanto as outras, tá ligado? Mas sinceramente, cara, se você quer uma textura PVP, essa aqui é a melhor do vídeo, tá? Agora se você quer uma textura para bonito tem a Renhan que é a do... que eu mostrei anteriormente, né rapaziada? E tem o céu rosa e azul chiclete, né mano? Então literalmente tem aquela textura, tá ligado? E é uma textura muito bonita também essa aqui, tá ligado? Não deixa nem... Mano, as duas batem de lado a lado em questão de ser texturas bonitas, mas sinceramente se for por bonito, velho, aquela outra ainda ganha, tá ligado? Agora se for para o PVP, cara, essa textura aqui é maravilhosa. Eu vou ver se eu consigo jogar uma partida com ela aqui séria agora, para vocês terem noção de como ela ajuda no PVP na minha noção de jogo. Eu não sei se na sua vai melhorar, mas na minha noção de jogo ela melhora para caramba. Então eu vou estar focando um pouquinho mais aqui, rapaziada. Cara, os caras desejam... Mano, tem que ter muita atenção, tá ligado? Na hora que você está jogando senão você acaba perdendo, tá ligado? A noção de jogo tem que estar muito em dia para você conseguir parar e conseguir jogar ao mesmo tempo, prestar atenção 100%, tá ligado? É muito difícil mesmo. Beleza. Essa aqui é uma poção de super pulo, velho. Acho que foi uma das piores coisas que eu fiz aqui na partida. Tá, e eu não... O que é que a espada não está batendo? Agora está. Tinha bugado, beleza. Vamos ver se consigo matar esse cara. Beleza, consegui matar ele. Matei mais um. Vem, mano. Beleza, consegui matar mais um. Fechou. Eu estou... Estou bem, cara. Estou bem de item. Na verdade, está faltando mais armadura mesmo. Tem bússola aqui. Eu vou rushar em alguém, rapaziada. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Não adianta eu ficar correndo. Tem um cara ali, esse aqui foi um dos caras que pegou o meio. Então, eu vou estar pegando aqui os itens dele. Fechou que provavelmente ele tem mais coisa. Pior que ele não tinha nada, velho. Beleza. Eu estou literalmente com uma poção de super pulo e speed e está bem ruimzinho de jogar, cara. Eu odeio jogar de super pulo. mais de boa, né, cara? Deixa eu ver se eu tenho outra poção. Tem um cara ali, né? Vamos ver se a gente consegue matar ele, rapaziada, com uma facilidade imensa aqui. Beleza. Consegui matar ele. GG, mano. Foi até que fácil essa partida. Para finalizar, galera, uma das texturas que a noite fica maravilhoso. Olha esse céu, mano. Esse céu é muito lindo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar de dia, porque a noite ele fica muito escuro mesmo, velho. Eu vou ter que colocar, não vai ter jeito. Time. Atrapalha um pouco jogar, né? De noite, velho, porque ele é muito escuro. Mas olha só essa espada, cara. Essa espada aqui eu acho que é uma das espadas mais lindas que eu já vi em textura, tá? Ela é fina, ela não é tão pequena, né? Para quem gosta de uma espadinha um pouco maior aí. E ela é fina, né? É grande e fina. Tá. Peguei meu minifiche aqui, tem um cara vindo? Eu achei que ele estava vindo atrás de mim, não veio. Não veio porque não quis, não tem galantia. Vem. Vem. Textura boa para combatar. Gostei já do jeito que ela é apresentada. Mano, essa aqui é a primeira vez que estou jogando com ela, tá? Eu não tinha essa textura, eu baixei ela aqui agora há pouco. A espada de ferro dela é muito feia. Para quem joga Bad Wars aí é ruim isso. Vai ser mais ou menos o mesmo estilo das outras, tá ligado? Só muda a cor. Qualquer outra textura, né, velho? Não sei porque eu estou abrindo o baú, parece que está lagando, mano. com a impressão minha, não sei, velho. Ela é boa de combatar, tá? Textura boa de combatar, gostei. Ó, a espada de ouro aqui, por exemplo, é uma espada muito feia. Pelo menos eu achei, tá ligado? Eu achei, mas nada que dê para descartar, tá ligado? Falar, putz, vou usar só a espada de dima mesmo. Cadê o último cara? Achei ele, ele está aqui embaixo, ó. Está no shift. Vem. Vem, vem. só ver ele. Beleza. GG, ganhou mais uma partida aqui. Essa aqui é mais uma textura. E é isso, rapaziada. Nem sei quantas texturas eu apresentei nesse vídeo. Não vou estar apresentando mais, senão o vídeo vai ficar extremamente grande, tá ligado? Comenta aqui embaixo textura, se você assistiu o vídeo até agora, mano, se você acompanhou o vídeo. E como prometido, mano, eu ia deixar um gift card aí, né, no final do vídeo. Então é isso, obrigado de coração aí, todo mundo que fortaleceu. É nóis, valeu, e fui, rapaziada. Tamo junto, mens.